Pim-pom! Pim-pim! Cidade de carros do Pinkfom Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Ônibus amarelo medroso Bom dia! O ônibus amarelo dará uma carona para alguns amigos hoje. Vamos lá! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Eu, a cidade! Ah! É o bebê tubarão! Oi, bebê tubarão! O bebê tubarão faz durudu-du 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 O bebê tubarão faz durudu-du Pela cidade É o dinossauro vermelho Rex Pode entrar O Rex no ônibus pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa O Rex no ônibus pisa, pisa, pisa Pela cidade Nossos amigos gostam do ônibus amarelo E o ônibus amarelo gosta de dirigir por aí com amigos Porém... Ai! Por que você parou de repente, ônibus amarelo? Ah! Eu pensei ter visto um monstro, mas era só uma pedrinha Desculpa! O ônibus amarelo é o maior medroso da cidade E se assusta com coisinhas pequenas Ônibus amarelo! Se você se assusta tão facilmente Seus amigos que estão atrás podem se machucar Eu sei Me desculpe A partir de agora, serei corajoso e não me assustarei Será que o ônibus amarelo conseguirá dirigir sem se assustar? O ônibus amarelo está de novo dando carona alegremente aos amigos pela cidade de hoje Ah! De repente começou a chover e ventar muito Onde estamos? Eu acho que fomos um pouco longe Vamos voltar O ônibus amarelo parece um pouco assustado O ônibus treme Bru-bru-bru 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 O ônibus treme Bru-bru-bru Treme-treme Ai! Precisamos atravessar a ponte pra voltar para a cidade Você ficará bem, ônibus amarelo? Vamos juntos devagar É muito alto Não, eu consigo Devagar 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 O ônibus amarelo atravessa a ponte com bravura O ônibus amarelo vai na ponte Devagarinho Devagarinho Espera Espera Acho que a ponte está balançando Ai! Eu vou atravessar rápido Ai! O ônibus amarelo está indo muito rápido agora O ônibus é veloz Vrum-vrum-vrum Vrum-vrum Vrum-vrum O ônibus é veloz Vrum-vrum-vrum Veloz-veloz Ah! Tá muito rápido Desacelera, ônibus amarelo! Socorro! O ônibus amarelo dirigiu muito rápido e bateu em outro ônibus O ônibus caiu, bateu e caiu, bateu e caiu, bateu e caiu, bateu e caiu O ônibus caiu, bateu e caiu, bateu, sacudiu e caiu O ônibus amarelo caiu na lama debaixo da ponte Ah não! O ônibus amarelo está sujo agora Ai! Para onde os meus amigos foram? Ônibus amarelo, você tá bem? Ah! Zumbis! Me ajuda! Ah! 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 Socorro! Me ajuda! São zumbis! Hã? Que barulho todo é esse? Um carro de polícia apareceu após ouvir os gritos do ônibus amarelo O que aconteceu, ônibus amarelo? Senhor carro de polícia! Zumbis estão atrás de mim! Me ajuda! Zumbis? Hum... Não são zumbis! Eles não são seus amigos? O ônibus amarelo confundiu seus amigos enlameados com zumbis Ônibus amarelo! Nós caímos na lama por sua causa! É! Eu me assustei tanto quando caímos da ponte que eu estou com soluço! Hã? Hã? Podíamos ter nos machucado muito! Hã? Eu quero ir pra casa! Hã? Ônibus amarelo, você está dirigindo para os seus amigos Então precisa ser seguro e ter coragem Se não, todos podem se machucar seriamente Sim, me desculpe Desculpa, pessoal Eu quero continuar dirigindo com os meus amigos Mas eu me assusto tão facilmente O ônibus amarelo estava triste Pim Fon percebeu isso e de repente teve uma ótima ideia Eu tenho uma ideia! Oi, poi, Pim Fon! Quando você sentir medo, toque uma canção Assim conseguirá dirigir com coragem Uau! Isso é incrível! Obrigado, Pim Fon! Desculpe, pessoal Eu vou dirigir com coragem de agora em diante Desculpe pelo incômodo, senhor carro de polícia Não acontecerá de novo O ônibus amarelo está dando carona alegremente de novo aos amigos pela cidade hoje Oi, Rex! Você está de bom humor hoje! É! Acabei de comprar um monte de frutas deliciosas! Ah! Tem uma pequena pedra à frente Será que o ônibus amarelo vai se assustar? Ah! Está tudo bem! Agora eu não sou mais medroso Ufa! Que alívio! Ah! Vamos cantar uma música juntos? As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Que coragem do ônibus amarelo O ônibus amarelo ainda se assusta um pouco de vez em quando Mas ele canta e dirige com coragem para todos os seus amigos Cidade de carros do Pinkfong Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Nos chame sempre que precisar de ajuda Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pinkfong O que acontecerá hoje? Parece que temos outra emergência Ah! Quadrões! Eles roubaram dinheiro e joias do banco e estão fugindo! Por favor, peguem os ladrões! Nós precisamos pegar os ladrões! Vamos nessa! Com quem eu devo ir? Eu deveria ir com um carro de bombeiros? Eu não sou bom em pegar ladrões Então eu deveria ir com um carro de bombeiros? Então eu deveria ir com a ambulância? Eu preciso cuidar dos pacientes Eu deveria ir com um carro de polícia? Eu vou pegar os ladrões! Vamos lá, Pinkfong! Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pinkfong Então eu vou pegar os ladrões! Eu vou pegar os ladrões! Vou pegar os ladrões! Eu vou pegar os ladrões! Tenho certeza que os ladrões estão se escondendo aqui. Você tá certo. Vamos pegar os ladrões e mandá-los para a cadeia. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Aham! Agora eu peguei você! Ah! Eu poderia ter escapado. Tenho certeza de que eles estão por aqui. Ah! Te peguei! Aham! Eu não quero ir pra cadeia! Nós temos que pegar o último ladrão. Não seja covarde e apareça! Ah! Eu te achei! Ah! O meu dinheiro! Ah! Nos deixe ir! Uma emergência! Uma emergência! Vamos lá! I-O-I-O! Carro de polícia! Morre pro resgate ao precisarmos. Lá vem ele! Alto! Você está preso! I-O-I-O! Valentão! Carro de polícia! I-O-I-O! I-O-I-O e-Rho! I-O-I-O e-Rho-Ró! Yeah! I-O-I-O e-Ré! I-O-I-O! Carro de polícia! Corre pro resgate ao precisarmos. Lá vem ele! Não chore! Vamos pra casa! I-O-I-O! Que gentil! Carro de polícia! I-O-I-O e-Rho! I-O-I-O e-Ré! I-O-I-O e-Rho-Ró! I-O-I-O e-Ré! Tá seguro! Ah não! Eu não quero ficar aqui! Ah, por favor, não! Ah, não! Eu vi uma aranha! Ah, vocês fizeram de novo! Ladrões maus merecem ser punidos! Isso mesmo! Não importa onde se escondam, nós vamos encontrá-los! Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pink Fong! Vocês são incríveis, Super Time de Resgate do Pink Fong! Estamos todos seguros agora! Graças a vocês! Por favor, você não é mandando a nossa cidade segura! Iremos proteger os nossos amigos! Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pink Fong! Ao Resgate! O Super Time de Resgate Prontos qualquer hora, em qualquer lugar Valentes e rápidos a qualquer hora Então chame agora! O Super Time de Resgate! Ao Resgate! Super! Super! Chame para te ajudar! Carro de Polícia! Chame para o fogo apagar! Carro de Bombeiros! E pra ir pro hospital? Ambulância! Vou lá, do lá no céu! Helicóptero! O Super Time de Resgate! Salva o dia! Super Mega Super Força! Força total! Quando estamos todos juntos! Tudo é possível! Um, dois, três! Super Time de Resgate! Ao Resgate! Edade de Carro do Pink Fong Vamos lavar o carro com o Pink Fong! Oi, amigos! Bem-vindos ao Lava Jato do Pink Fong! Deixa eu apresentar pra vocês o meu Lava Jato legal! Quando os carros vêm tomar banho, eles são limpos com bolhas de sabão aqui! Bolha a bolha! Depois eles são lavados com água fria! Enxágua! Finalmente! Depois de secos, a lavagem está completa! Me pergunto quem virá ao Lava Jato hoje! Pink Fong! Pink Fong! Pink Fong! Por favor, me ajude! Escavadeira! O que foi? Bom, o que aconteceu foi... Cava! Cava! Hã? Por que tem uma pedra aqui? Cava! 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 O que está acontecendo? Cava! Cava! Tem muita lama grudenta em mim E eu não consigo me mexer Por favor, me ajuda Essa não! Eu vou te ajudar, escavadeira Bom, Tique Bom, lava rápido! Começar! Agora vamos esfregar com uma escova para fazer bolhas Esfrega bolha, bolhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas por todo lugar Com bolhas de sabão e um ping-pong Trabalhando para limpar Vamos lá! Ai! As bolhas estão ardendo os meus olhos! Ai, ai! Vou te enxaguar agora mesmo Para o próximo passo! Passo 2 Vamos enxaguar com água! Enxaguando com água Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Enxagua por todo lugar Vamos enxaguar com um ping-pong Trabalhando para limpar Vamos lá! Ah! Todas as bolhas sumiram! Agora só falta um passo Agora só falta um passo Último passo Vamos te secar Secando com ar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Secando em todo lugar Vamos secar com ping-pong Trabalhando para limpar Acabou! Lavagem completa! Ah! Bem limpinha! Obrigada, ping-pong! Tchau, escavadeira! Ping-pong! 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 Ah! Que cheiro é esse? Carro de polícia? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi... Brindam aquele ladrão! Nossa! Que fedor! Não consigo ver por causa do lixo que cobre meus olhos E dessas moscas chatas! Acerta o carro de polícia! Bom, Tique, bom! Lava rápido! Começar! Vamos esfregar com uma escova para fazer bolhas Esfrega bolha, bolhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas por todo lugar Com bolhas de sabão e o ping-pong Trabalhando para limpar Vamos lá! Ufa! Agora consigo ver um pouco Isso é ótimo! Para o próximo passo! Vamos enxaguar as bolhas com um pouco de água Enxaguando com água Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Enxagua por todo lugar Vamos enxaguar com o ping-pong Trabalhando para limpar Vamos lá! Ah! Refrescante! Agora o último passo! Vamos te secar! Secando com ar Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Secando em todo lugar Vamos secar com o ping-pong Trabalhando para limpar Acabou! Lavagem completa! Me sinto tão limpo Você precisa prender o ladrão Rápido, carro de polícia Você está certo! Obrigado, ping-pong De nada! Agora que lavamos o carro de polícia Vamos para casa! Eu quase esqueci o meu carro chique Do ping-pong Mas ele é muito grande Para caber no lava-jato Será que tem outro jeito? Aham! Hoi poi, ping-pong Uau! Que lava-jato espetacular! Que tal bagunçarmos um pouco Antes de lavar o carro? Hihihihi Alright, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Isso é divertido. Agora que nos divertimos, vamos deixar esse carro limpinho. Vamos lá. Lavagem completa! Sempre que o seu carro se sujar, você pode me encontrar no lava-jato do Pinkfong. Até a próxima, amigos! Cidade de Carros do Pinkfong Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Nos chame sempre que precisar de ajuda. Nós somos o Super Mega Super Team de Resgate do Pinkfong! O que acontecerá hoje? Tem um incêndio na minha cidade! Super Team de Resgate do Pinkfong! Socorro! Essa não! Precisamos apagar o fogo! Com quem eu devo ir? Carro de polícia? Ambulância? Carro de bombeiros? Você pode contar comigo quando há fogo! Nós somos o Super Mega Super Team de Resgate do Pinkfong! Super Mega Super Team de Resgate do Pinkfong! Super Mega Superberg! Profaga! izuela! Socorro! Ajuda-me por favor! Espoca! Depressa! Vamos apagar o fogo! Certo! Vamos jogar água antes que eles se espalhem! O fogo está ali! Essa não tem um gato chorando na árvore, vamos descê-lo! Não tem um gato chorando na árvore, vamos descê-lo! A montanha é alto demais, o que vamos fazer? Já sei, vou te deixar grande! Põe, põe, ping-pong! Olha como eu fiquei grande! Obrigado, ping-pong! Lá vai á água! Põe, põe, ping-pong! Põe, põe, ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong! Põe, põe, ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong! Devemos ir... Carro de polícia? Carro de bombeiros? Ambulância? Ótimo! Vamos logo para ajudar o nosso amigo! Nós somos o Super Mega Super Time de Resgate do Pinkfong! Põe, põe, ping-pong-pong-pong! Pouf! Ali está o cachorrinho! Como se machucou o cachorrinho? Eu tentei ultrapassar os meus amigos e caí! Pinkfong, vamos colocar o cachorrinho no carro! O que é isso? O que é isso? Vamos usar um estetoscópio para saber onde o cachorrinho sente dor. Você pode deixar isso comigo! Oi, oi, pim, pom! O estômago e o braço do cachorrinho estão doendo! Certo! Vamos dar uma injeção e pôr um curativo no cachorrinho. O que é isso? Vamos dar uma injeção e pôr um curativo no cachorrinho. De nada! Que bom que você está melhor, cachorrinho! Tome mais cuidado quando brincar lá fora! Certo! Eu vou! Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pink Pong! Fico muito feliz que podemos ajudar os nossos amigos! E iremos proteger os nossos amigos! Nós somos o Super Mega... Super Time de Resgate do Pink Pong! Cidade de Carros do Pink Pong! Para onde devemos ir hoje? Vamos lá! Carro de sorvete do Pink Pong! Ai, que chato! Chato! Ai, tem alguma coisa legal pra fazer? Isso mesmo! Eu vou transformar o meu carro em um carro de sorvete colorido! E eu vou dirigir pela cidade vendendo sorvete! Que tal, amigos? Vocês querem decorar o carro juntos? Tcharam! O carro de sorvete está pronto! Agora eu tenho que ir! Sorvete! Venha pegar o seu sorvete! Um, dois, três, quatro... Ah, que calor! Oh! Tem alguma coisa bem gelada pra nos ajudar a refrescar? Oh! Ahá! O sorvete chegou! O sorvete doce e saboroso chegou! O quê? Sorvete? Espera! Espera por mim! Bem-vindos! Esse é... O carro de sorvete do Pink Pong! Deem uma olhada no menu e escolham o seu sorvete! Que sorvete você vai querer? Faça a sua escolha! Eu vou querer o meu favorito de todos! Sorvete de chocolate! Certo! Anotei o seu pedido! Já está saindo! Muito simples! Acho que está faltando alguma coisa! Ah! Isso mesmo! Tem um lugar secreto que deixa o sorvete mais delicioso! Vamos até lá ver! Hoi poi, Pink! Fum! Tcharam! Essa aqui é a misteriosa fábrica de sorvete! Essa é a única fábrica de sorvete no mundo que deixa o sorvete muito mais delicioso! Hehehe! Que tal botarmos essa fábrica para trabalhar? Uau! Gotas de chocolate deliciosas! Hehehe! Rola! Rola! Hehehe! Ai! Um pouco mais! Mais! Uau! Hehehe! O sorvete de chocolate fica mais delicioso! Hehehe! Uau! É sorvete de chocolate! Parece tão delicioso! Hum! 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 Espero que você venda muito sorvete, Pinkfong! Obrigado! Venha visitar de novo! Ah! Oi, Betoneira! Que sorvete você vai querer? Hum! Morango! Limão! Leite! Eu gosto de todos! Então, prove o sorvete de pérolas coloridas! Ele tem vários sabores misturados! Sorvete de pérolas coloridas? Parece bom! Eu quero desse, Pinkfong! Um sorvete de pérolas coloridas! Preparo da massa de sorvete e pronto! Que tal deixarmos esse sorvete mais delicioso? Dessa vez, eu vou deixar o sorvete de pérolas coloridas mais doce e refrescante! Hehehe! Hehehe! Uh! São confeitos de flocos de neve! Tem sabor de algodão doce! Hehehe! Assim e assim! Hehehe! Vamos pôr algumas gomas refrescantes no sorvete! Tcharam! O sorvete de pérolas coloridas está pronto! Eu quero comer agora! O seu sorvete está pronto! Aproveite! Uau! Que delícia! Que delícia! Uau! É tão delicioso, Pinkfong! Hehehe! Volte a qualquer momento! Ah! É a escavadeira! Ah! Por que está demorando, Pinkfong? Está muito quente! Eu não acho que um sorvete é o bastante! Ai! Desculpe! Desculpe! Então vamos pegar um pouco de sorvete! Eu quero desse, e daquele, e desse também! Eu vou provar todos eles! Morango, limão, biscoitos, leite... Espera só um minuto! Ah! Rápido! Rápido! Está demorando muito! Eu não posso esperar! Essa não! A colher quebrou! Ai! O que eu faço? Ah! O que está acontecendo? Onde está o meu sorvete? Vai rápido! Ah! Só um minuto! Ah! Então, veja só como essa legal e forte escavadeira vai te ajudar muito por aqui! Olha só isso! Esse aqui... E esse aqui... E esse aqui... E aquele ali... Eu vou comer tudo! Ufa! Que alívio! Mas como eu vou empilhar tudo isso? Ah! Isso mesmo! Tem um lugar secreto na fábrica de sorvete! Vamos usá-lo! Oi, pincel! Oi, pincel! Oi, pincel! 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 Ah! Ah! O sorvete vai cair! Ah! O meu sorvete! Cuidado! Não! Ufa! Foi por pouco! Ufa! Balança, balança! O sorvete está finalmente pronto! Ah! Ele parece gostoso! Eu posso provar! Ah! Está tão gelado que meus dentes formigaram! Ah! É tão bom! Bom gostoso! Ah! 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 A escavadeira deve estar com dor de barriga de comer tanto sorvete! Vocês viram isso, amigos? Não importa o quão quente ou quão fome vocês estejam, vocês não devem comer tanto sorvete! Voltem na próxima para mais sorvete! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!